Clarence Leonidas Fender, 10 de agosto de 1909 a 21 de março de 1991. Foi um construtor de guitarras estadunidense e fundador da Fender Electric Instrument Manufacturing Company, atualmente conhecida como Fender Musical Instruments Corporation, e posteriormente fundou a Music Man. Após vender a Music Man para a companhia Hannibal, Leo George Fullerton, seu sócio e engenheiro da Fender, fundaram a GIL, fabricando instrumentos com o que havia de melhor dos Fenders e Music Man. Introduziu o baixo elétrico no mercado estadunidense em 1951. Nasceu em Anaheim, Califórnia, na sua adolescência, adorava manipular rádios. Pouco a pouco foi se interessando pelos amplificadores. A ideia de uma guitarra elétrica de corpo maciço o atraía. Começou a fazer contato com músicos de counter e blues, sondando a receptividade que teria seu projeto. E a princípios dos anos 40, construiu um protótipo que alugava aos músicos de sua região, chegando a ficar bastante popular. Pouco tempo depois, fundou a companhia KIF, onde dedicou-se principalmente a fabricação de guitarras elétricas e amplificadores, mas só durou até 1946, quando Leo Fender fundou a Fender. Em 1948, George Fullerton juntou-se a Fender e os dois desenharam o modelo Broadcaster, de guitarra elétrica, que em pouco tempo mudou o seu nome para Telecaster. Introduziu seu primeiro modelo de baixo elétrico, o Precision, em 1951. Em 1954, lançou a guitarra Stratocaster. Com um design totalmente inovador, os primeiros modelos começaram a ser vendidos em 15 de maio de 1954. A Stratocaster foi iconizada por Buddy Holly na cor vermelha e posteriormente pelos Beatles, com George Harrison e John Lennon, ambos usando o modelo na cor azul claro no álbum Rubber Soul. Em seguida, Jimi Hendrix, com a ajuda da namorada, comprou seu primeiro Strato no verão de 1966. Ainda no mesmo ano, ele estraçalha a sua Strat, como ficou apelidada, durante o concerto de sua despedida da Inglaterra. Atuação que perpetua sua fama com a guitarra e depois com suas performances no Festival Pop de Monterey, na Califórnia, em 1967, e em seguida no Festival de Woodstock, em 1969. Além de muitos outros grandes artistas dos anos 60, usando a famosa guitarra. Em 1965, Fender vendeu a sua empresa, a CBS, por 13 milhões de dólares, quando estava com problemas de saúde. Algum tempo depois, a sua saúde melhorou e voltou a CBS Fender durante um breve período. Abandonou a CBS em 1970 para fundar a Music Man, a qual até hoje fabrica instrumentos semelhantes aos Fenders, muitas vezes com melhoramentos, dado que Leo Fender e George Fullerton continuaram a desenhar e projetar as guitarras com ênfase na qualidade na GL. Os instrumentos GL vêm com o Certificado de Autenticidade assinado por Phillips Fender, viúva de Leo Fender. Leo dedicou a sua vida à inovação de instrumentos, amplificadores e outros. Faleceu em março de 1991. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique no botão curtir e aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos que entraram no ar. Até a próxima!